O que eu estou precisando é um pouco de amor Um pouco de amor, quero tudo pra mim Não posso resistir, eu quero sentir Não posso só olhar, eu quero provar Eu quero sentir, eu quero degustar Vagação entrega esse menu aqui Tá demorando demais, eu quero ela pra mim Com um menu Eu preciso só provar Preciso só provar Com um menu Eu preciso degustar Preciso só provar E repetir E repetir E repetir E repetir E repetir Ei garçom, trago meu menu aqui 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 O que eu estou precisando é um pouco de Um pouco de amor, quero tudo pra mim Não quero mais fugir, eu quero sentir Não quero só olhar, eu quero tocar Não quero só olhar, eu quero degustar Não quero só olhar, eu quero degustar Vagação é tendo meu pedido assim Porque eu preciso, preciso, preciso dela aqui Eu preciso só provar E repetir E repetir E repete E repete E repete E repete Fica sua A conta E repete Uh 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 Não preciso só provar Preciso só provar Preciso só provar A hora é como um rum Não Não preciso Devastar Preciso só provar E repete 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 Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo